Ora, no Mãos à Obra desta semana, vamos construir uma estante. Um dos grandes problemas que eu tinha aqui era solucionar a arrumação destas crianças, os roupeiros. Vamos ter dois roupeiros e no meio destes roupeiros vamos ter uma estante. Eu precisava de sítio inclusivamente para pôr a televisão, que é comum às duas crianças. De maneira que fiz um desenho, que está aqui, que tu podes ver. É muito simples, é uma estante muito simples, composta por ilhargas e prateleiras. Ok. Fui ao Romerlan, mandei cortar o contraplacado marítimo com 40 cm de profundidade e agora vamos fazer, vamos unir isto. É simples. Vamos lá. Para o futebol e para o futebol. Já está tudo cortadinho à medida, é no instante. Vamos embora. Vamos à obra. As ilhargas já estão prontas. Agora vamos colocar as pateleiras e a grande diferença na união das ilhargas e das pateleiras, era que nós podíamos fazer com o profuso. Não, eu preferi assumidamente usar estes eles, brancos lacados, porque eu tenho muitos elementos aqui de madeira e de branco. Tenho ferros brancos lacados. De maneira que, e também para ser de uma execução mais fácil, mais para lá para casa, ser simples de fazer. E assumidamente com estes autos. Bora. Olha aí. É só fixar. É só apertar. 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 Legenda Adriana Zanotto